Sem taparmos pra Lívia, agora deixa eu ver Ô Guilherme, vem cá Guilherme, vem cá Guilherme Guilherme, qual a piada que você vai contar pra mim? Vamos ver A do elevador Do elevador? É Tá, como é que é a piada do elevador? Um homem entrou num prédio e pegou o elevador O moço educadamente pergunta pra ele Como andar no senhor vai? E o moço bravo respondeu Hum, qualquer um já entrou num prédio errado mesmo É boa, é boa, Guilherme, que legal Qual que é a outra piada? A do presente Do presente? Como é que é? O marido pergunta pra mulher Querida, o que você ganha de presente de aniversário? Um rádio, só um rádio? É, é que esse pequenininho que vem com carro do lado de fora É boa, palmas pra ele, palmas pro Guilherme, vem cá Gabriel Gabriel Fala É sua vez agora de contar a piada, Gabriel Tá bom Você canta também, não canta? Sim O que que música você gosta de cantar? É, no dia em que eu saí de casa Canta, deixa eu ver se você canta bem No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Como eu penso, amém Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passeios Eu sei que ela nunca compreendeu Os velhos de vores saíram de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira pá Sabe e quer voar Gostei Gostei, Gabriel Agora prepara a piada que eu já volto Prepara aí a piada Prepara lá Muito bem Então agora vocês já ganharam o tang E o Gabriel conta a piada Vai, Gabriel O que tem na nossa frente Mas a gente não vê O que tem na nossa frente Mas a gente não vê O que que é? O que que é? Sabe? O que tem? O nariz Boa, boa Gostei, gostei Legal Daniel, senta lá Agora o cabelo Tem mais uma Pera aí que agora é a vez do Daniel Daniel, vem cá, Daniel O que que aconteceu com a sua perda? Que perda? Tá quebrada? Não Ah, bom Pensei que tivesse Qual é a piada, Daniel? A piada Estrela cadente? Eu também sei cantar Hã? Eu também sei cantar Você sabe cantar? Sim Qual a música que você sabe cantar? Uma mão nas assassinas Como é que é? Dá o chapéu pra ele Eu só canto com o meu chapéu Tá? Oi Isso, pronto Vai Vai Muito bem Muito bem Gostei Gostei Agora a piada do bêbado Vai O bêbado perguntou pro guarda Senhor guarda, onde que ficou o outro lado da rua? E o bêbado respondeu Hum, não é só você atravessar e pronto Já estará do outro lado Hum Então me enganaram E o bêbado respondeu Então me enganaram Me dizeram que o outro lado era aqui Boa, boa Gostei Gostei Daniel Chama o Victor pra cá Vem cá, Victor Vitinho Vitinho Ele é seu amigo? Ele é seu amigo? É? Ô Victor O quê? Você é São Paulino ou corentiano? São Paulino É São Paulino Então Canta Canta não Conta pra mim a piada A piada? É Do gato Um gato Um gato caiu no poço Como é que caiu? Peraí, deixa eu entender Um gato caiu no Poço No poço É Como é que o gato saiu? Boiado Tá bom, tá bom Vem cá, vem cá vocês Vem cá vocês Todos foram muito bem Mas agora eu vou mostrar pra vocês Um quarto Que nós transformamos Quem conhece os monstros S.A.? Eu Vocês conhecem? Eu conheço Dá uma olhada aqui Nós fizemos no quarto Dá uma olhada